Música Policial civil é condenado a pagar 10 mil reais de indenização a idoso algemado durante discussão em condomínio. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Após várias reclamações ao síndico do condomínio dos constantes latidos dos cachorros do vizinho e da sujeira deixada por eles no corredor, este senhor de 64 anos foi espancado, algemado e preso pelo dono dos animais. O agressor é um policial civil. Ele bateu na minha cabeça e eu fui ao chão. Aí ele, logo que eu caí, eu tentei me levantar num ato instintivo. Foi quando eu tomei dois chutes no quadril aqui do lado direito. E ele colocou um joelho aqui no meu pescoço e outro aqui na coluna, na altura da bacia aqui, no cóccius aqui. Na camisa usada por Fábio no dia em que foi agredido, ainda estão as manchas de sangue. Estas fotos tiradas logo depois da violência mostram as marcas que ficaram pelo corpo. Fábio sofre até hoje com as sequelas da agressão que aconteceu há três anos. Mesmo fazendo fisioterapia, ainda sente dificuldades para escrever. Para ele, a violência moral dói mais do que a dor física que sentiu. É uma humilhação muito grande. Você ser espancado, sem você ter feito nada. Você ser algemado, mão para trás. Ser conduzido pelos corredores do prédio onde você mora. Na rua onde você reside, em frente à minha rua. Ser jogado numa viatura da polícia militar. E conduzido com um marginal. Parecia que eu tinha matado, roubado, estuprado. Que eu tinha cometido vis-crimes. Enfim. É uma violência muito grande. Depois da agressão, Fábio diz que se sentiu constrangido e sofreu ameaças do policial. Por isso, decidiu entrar com um processo contra ele. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou o comportamento do agente uma grave violação à integridade física e psíquica do idoso. E o condenou a pagar 10 mil reais por danos morais. O policial recorreu ao STJ, pedindo o afastamento da indenização ou a redução do valor. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue negou o pedido. Ela ressaltou os fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça do DF para fixar a indenização. Destacou que houve lesões corporais, ofensa à liberdade do idoso e à dignidade dele. Para a ministra, esses fatos deixam claro o dano moral. O advogado responsável por esse caso acredita que o cuidado que o cliente teve em juntar provas foi fundamental para a vitória no processo. Quanto mais provas você produzir, igual ele passou por um exame no IML, fez questão de ficar lá o dia todo até ser examinado. Podia ter virado as costas e ido embora, ter voltado para casa. Parou e ficou lá. Enquanto ele não passou no exame médico, ele não foi embora. Parou e ficou lá.